Fala meus manolas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hunter Tube. Aqui quem fala é o Hunter. Da sua vez trouxe pra vocês a continuação de Borderlands 2. E tô continuando aqui de onde tinha parado, que eu tinha chegado aqui, só que eu caí e morri na água gelada ali. E agora eu voltei aqui, bora ver se consigo matar aquele cara daqui mesmo. Isso, bora continuar aqui. Então galera, como eu falei pra vocês já nas outras vezes, que eu trouxe o jogo pro canal. Só que eu, sei lá, fiquei sem trazer durante um bom tempo, porque eu tinha esquecido mesmo de jogar ele. O que me chamou atenção nesse jogo foi o fato do, não só do jogo ter gostado do jogo, mas também o gráfico dele meio cartunizado. Me chamou bastante atenção. Eu decidi trazer pra vocês agora, de vez, só que vai ficar sempre entre quarta e sexta-feira, quer dizer, quarta e sábado. Acho que o mais certo seria eu dizer que vai ser só os sábados, porque dia de quarta agora eu tô com... O que é aquilo? Eu tô com outro... Com uma ideia aí de uma série que eu vi que o pessoal gostou do vídeo, então eu decidi começar a trazer. Que é o... Nubagens... Não, não fiz isso, apertei errado. Que é o Nubagens do... A minha série de Nubagens. No caso, vou ficar trazendo vídeos de qualquer jogo FPS pra vocês. Mas vou ficar mostrando a minha Nubagem total. E... Eu quero saber se vocês vão gostar ou não. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, isso, isso. Não, não cai na água não, sai. Tá doido? Ah, cai na água, que droga. É, mas assim, é... Aí depois vai ser os vídeos da série no bar, que eu já trouxe a minha habilidade de FPS. Se nem que eu não fiquei tão assim, mas devia uma coisa de diferença. Cara, não faz de novo. Por que todos eles voltaram? Não era isso que todos os roteiros voltaram. Vai! Descerta ele ali. Vai, vai, vai. Mata logo, caramba. Morre logo, cara. Morreu. Bora pegar aqui. E atirar ali. Ah, morreu. Vai mais um ali. Já foi também. E cadê o outro que tá atindo em mim? Ah, tá ali. Morre logo também. Morreu. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é aquilo? Deixa eu tirar ali. Vai. Explode logo, explode logo, explode logo. Isso. Não dá pra pegar aqui. Como é que eu vou subir pra matar o cara ali agora? Não sei. É... Deixa eu vir aqui, que é assim eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Tem. Bora abrir aqui. Eu tinha tentado gravar já umas duas vezes, só que o meu teclado... Por incrível que parecia que tinha parado de funcionar. Aí agora... Opa, a minha nova. A minha nova, será? Sim. Tem mais um ali já pra matar. Eu vi um aqui. Deixa eu ver se dá pra subir em algum lugar por aqui assim. Não, não dá. Não dá. E bora continuar aqui. Morreu. Vai recarrega logo, recarrega logo. Vai lá que dá pra matar. Filha da mãe, não fica fugindo não. Ae, consegui. Cadê? Vem pra cá. Esse daqui... Morreu. Morreu, agora cadê? Eu sei que tem mais. Deixa eu vir aqui em cima. Pra dar tempo de voltar. Eu vou tentar... Já com o meu sangue não vai nem voltar mais, cara. Deixa eu ver... Eita, que errado. Saco. Vai lá. Vai, acerta eles. Eles não me viram, mas tudo bem. Eles não me viram. Mas tudo bem. Vai lá, cara. Vou mudar de arma aqui de novo. O problema é que tudo que eu perdi, todas aquelas que eu escutava. Vou colocar essas aqui só agora. Desceu? Foi isso mesmo? Não. Morreu. Tem um vindo aqui. Ah, achei o lugar bonzinho. Tô meio que camperando aqui, mas é bom que eu consigo me salvar. Um pouquinho. Ah, peraí pra trás. Não consigo acertar ele. Agora eu consegui. Agora não tem mais granada também pra atacar. Morreu ali. Agora pra cá. Cadê eles? Cadê eles? Esqueci o botão aqui abaixo. Tá, cadê eles? Não faço a mínima del... Ah, deve estar ali em cima. Tem um atirando em mim. Por que cabe? sem tá me vendo é isso mesmo é isso mesmo mentira é isso mesmo um tá ali em cima já vi que tem um ali em cima já mas cara ai eu tenho que matar eles se não tô ferrado não me viu não me viu não me viu ninguém me viu ninguém viu nada ninguém viu nada bora lá volta o negócio aí que eu vou lá em cima de novo e mato o chatonildo lá pô preciso de sangue sangue caramba sangue cadê você sangue vai que eu preciso não vem que saco velho a saco bora e não tem sangue aqui tá legal acontecer nem pra onde tem que ir aqui mas tudo bem eu tô vendo aqui né tô andando em círculos se bobear tudo pra ver pra onde tem que ir que eu não sei eita tá ali maldito 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 volta escudo volta escudo volta escudo ó acho que tá um tentando subir aqui tem um aqui droga cara droga 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 morreu 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 tem mais um velho pra onde tem que nem eu sei cara eu não sei nem pra onde eu tenho que ir eu tinha que ter granada eu não tenho é acabou a munição ali bora correr pra qualquer lugar aqui pra tá descobrindo pra onde tem que ir o problema todo eu descobri pra onde tem que ir eu não sei não tem nenhuma munição que sirva pra mim caramba isso que é o mais legal não tem não sei nem de onde eu vou vai vai caramba achar um lugar pra ir achar um lugar que tem que ir por favor tá com esses bichinhos falando coisa chata pô tu morreu mentira velho olha tem mais aqui que bom e sangue nada sangue que é bom nada vem dinheiro vem tudo mas sangue que eu preciso não vem agora aqui eita deixa eu ver se tá melhor que o meu caraca os outros negócio tá tudo melhor mas vai pegar pra onde tem que ir cara que nem eu sei pra cá eu tô botando pro início não é pra cá eu já matei todo mundo já eu acho bom adoro quando acontece essas coisas que não sei pra onde tem que ir deixa eu ver aqui em cima aqui não tem nada o que faz de matar esses caras ô caraca ô caraca nossa ele não desce pra cá também não é eu teria que ir lá continuando aqui continuando aqui em direção lá tem um bar deixa eu atorar deixa eu atorar isso ali ó antes eu vou testar alguma coisa aqui ó ah tá deixa eu dar a volta ali pro lado de lá pra ver se tem alguma coisa pro lado de lá e a gente descobre eu não tô querendo deixar esse vídeo muito grande porque o jogo já é grande cara tô querendo trazer no máximo uns 15 minutos por vídeo ah tá pra cá e o boneco que não fica com a mão parada pra cá abaixo aqui ai toma atira não nossa filha da mãe vai 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 agora falta você agora eu posso ir se bem que tá falando que tem mais um aqui só que eu não sei onde é esse mais um né é tá gostei dessa arma deixa eu ver aqui ah tá tá lá embaixo não tem nada que sirva dinheiro sempre bem vindo bora vir pra cá cara só eles não estaram todo mundo já morreu só eles que estão vivos o cara tá na água é isso mesmo vai morrer na água o cara tá morreu na água tira não se concentra não se concentra que saco cara deixa eu abaixar aqui deixa eu abaixar aqui e vim pra cá morreu Vem de graça, vem de graça Morreu Está com a granada aqui, né? Foi, sabia Morreu mais um Ai, quase que ganhava Não posso morrer aqui agora não, espera aí Fiquei preso Vai, vai Filha da mãe Filha da mãe, como é que você ousa atirar em mim? Tudo que dá pra vir já vem Tinha um vazio mesmo, era isso? Obrigado Opa, dinheiro 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 Bora, bora Pode subir não, caramba Pô, achei que tu não ia subir Achei que ia ficar de graça Cara, e não vem um sangue O que eu preciso mesmo, o que vem ou não vem Que é o sangue Agora, cara, aqui vai acontecer alguma coisa Eu tô vendo Tô vendo isso Ah, saco Isso Tem mais um Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá Pera aí Volta o escudo, volta logo Já fui Tem mais um tiro do lado Como assim? Filha da mãe Sai daqui Morreu mais um Malditos Malditos Vem Vem de graça Vem de graça Pera aí Mas onde você tá tomando tiro do lado? Ah, tá Safado Sangue Achei sangue Finalmente que eu precisava Vem Estante ali embaixo Mais sangue Que bom Ae, acabou Nossa, cara Isso fica muito nojento Sério Isso é muito nojento Não tem nada demais Não, vou ficar com o meu mesmo O meu mesmo Tô de boa ainda E E Que isso Que isso Ou E bom, galera Eu acho que eu indo por aqui Já Cheguei já mais ou menos onde eu queria chegar E é isso, galera Se vocês gostaram, deixe seu like favorito Se não gostaram, se inscreve no canal Se não gostaram, se inscreve no canal, não Se não gostaram, só falo porque Vocês não gostaram Se for a primeira vez que estão passando por aqui, se inscrevam no canal Agora sim, falei certo E é isso, galera, valeu, falou Abraço, até a próxima Fui E é isso, galera, valeu, falou